No ar, Presença da Europa. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Presença da Europa Um grande sucesso italiano de 1960 que volta ao cartaz em nova roupagem, Banho de Lua. Presença da Europa Estou num banho de lua A noite que estendeu, sinta a força da magia, da magia do amor. A lua é tão lançada contigo, oh, lua tão candido. Tinho, 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 raio de lua, tinho, 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 baixando vem ao mundo. A lua, oh, lua, oh, lua, oh, lua, oh, lua, oh. Numa noite de esplendor, sinta a força da magia, da magia do amor. É tão bom sonhar contigo, oh, lua, oh, lua, oh, lua, oh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois é, um banho de lua um pouco diferente daquele de que estamos lembrados. Mas vejamos agora o que vai pela Europa. A notícia de Munique, que nos relata como a famosa gravadora brasileira Ana Letícia, está obtendo o extraordinário êxito com uma exposição naquela cidade da República Federal da Alemanha. A exposição foi organizada e está sob o alto patrocínio do consulado brasileiro naquele importante centro da Baviera. E a propósito de artistas brasileiros que fazem sucesso por lá, não vamos esquecer de Elize Regina, presente neste programa com a bela música de Edu Lobo e Capinã, Corrida de Jangada. Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora, pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora, eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora. Viração, virando vai, olha o vento, a embarcação, minha jangada não é navio, não, não é vapor, nem avião, Mas carrega muito amor, dentro do seu coração. Sou meu mestre, meu proeiro, sou segundo, sou primeiro, reta de chegar, olha, reta de chegar. Veste proeiro, segundo, primeiro, reta de chegar, reta de chegar. Meu barco é posição, minha terra é minha igreja, Noiva é rosário, no seu corpo vou rezar, minha noiva é meu rosário, no seu corpo vou rezar. Ora, ora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ora, vamos embora, Vamos embora, nego, vamos embora, velho, vamos embora, nego, vamos embora, velho, vamos embora, Ora, vamos embora, ora, vamos embora, ora, vamos embora, Viração, virando vai Olha o vento, a embarcação Minha jangada não é navio, não Não é vapor, nem avião Mas carrega tanto amor Dentro do seu coração Sou meu mestre, meu proeiro Sou segundo, sou primeiro Reta de chegar, olha a reta de chegar Mestre proeiro, segundo, primeiro Reta de chegar, reta de chegar Meu barco é procissão, minha terra é minha igreja Noiva é rosário, no seu corpo vou rezar Minha noiva é meu rosário, no seu corpo vou rezar Ora, ora, vamos embora Ora, vamos embora Ora, velho, vamos embora Ainda sobre arte e sobre artistas brasileiros Chega-nos a notícia de que em Hamburgo O pintor Mavigné, docente de pintura na Escola Superior de Belas Artes Está expondo com sucesso diversas obras na Galeria de Arte O que prova que a arte não tem fronteiras Ouçamos, por exemplo, esse espetacular conjunto ou quarteto Em Like My Fire, de Morrison e Krieger Conjunto bem brasileiro Mas atuando com o mesmo gabarito de qualquer outro quarteto internacional Não, 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 não Você sabe que seria verdade Você sabe que eu estaria vivo Se eu fosse dizer para você Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire No time to hesitate is true There's no time to wallow in the mire Darling, we could only lose And the love become a funeral fire Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire Não, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Se inscreva no canal Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Isto parece brincadeira, mas não é. É arte mesmo. Mas a propósito de brincadeiras e de brinquedos Espera-se novamente grande afluência Na mundialmente famosa Feira dos Brinquedos Na cidade de Nuremberg Na República Federal Alemã Nos anos anteriores A maior feira do gênero no mundo Teve expositores de quase todas as nações Agora, amigos, a velha Europa Nos manda de volta um grande cartaz É o Francisco José Tão romântico como antes Porém mais moderno e atualizado Bem em dia com a sensibilidade da juventude de hoje Francisco José nos traz Do moderno cancioneiro luso Solidão De Frederico Valério E Nelson de Barros Não sei se voltas ou não Ou já nem sou teu talvez Só sei que o meu coração A fé não perdeu de vez A noite Traz o receio Faz medo, faz Pois o meu quarto está cheio De sonhos em que não estás Não quis dar por coisa vã Aos nossos fracassos fim Feliz a minha manhã Nasci em teus braços, sim Carícias que eram caladas E mal sentias De te beijar desesperado Enquanto o amor tu dormia Se eu me estive os diamante Como punhais Mas nunca se ama bastante Quando não se ama demais A noite traz o receio Faz medo, faz Faz medo, faz Pois o meu quarto está cheio De sonhos em que não estás Não quis dar por coisa vã Aos nossos fracassos fim Feliz a minha manhã Feliz a minha manhã Nasci em teus braços, sim Carícias que eram caladas E mal sentias De te beijar desesperado Enquanto o amor tu dormia Se eu me estive os diamante Como punhais Mas nunca se ama bastante Quando não se ama demais Com essa nova música de Portugal Podemos ver que a arte não morre nunca Entretanto Quem faleceu recentemente Com 108 anos de idade É o mais idoso cidadão Da República Federal da Alemanha O senhor Johann West Lavrador Quando inquirido sobre a receita Da sua longevidade O velho lavrador declarou Nunca fiquei parado a vida inteira Sempre fui um grande andarilho e fumante Mas voltando à música Qual o próximo sucesso Da nossa parada de hoje? Só podia ser Samarina De Antônio Adolfo e Tibério Gaspar No novo som da orquestra de Vitor Pila Tchau! 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 Tenha paciência, como é que você pode vir a uma boate acompanhada de um cara tão goiaba? Olha pra mim, olha, olha pra mim que vou te dizer o que você nunca ouviu. Como são tristes os teus olhos. Sabe que você é uma mulher misteriosa? Puxa, mas como você é romântica? Não, diz a verdade, diz, não existe ninguém igual. Mas por favor, olha pra mim, olha, me dá uma colher de chá. Ah, você não olha mesmo, vai ver que o bolho aí tem um mustangue. Porque eu, eu já tomei três doses, não tenho nem dinheiro pra pagar uma. Mas por favor, olha pra mim, olha, só um pouquinho. Porque eu posso lhe dar o que ninguém pode. Sabe por quê? Te juro, eu sou o Beto Rockefeller. Você entendeu? Beto Rockefeller. Rockefeller. O Rockefeller. O Rockefeller. O Rockefeller. O Telefeller. E assim apresentamos mais uma audição de Presença da Europa. Voltem a ouvir este programa na próxima semana, neste mesmo dia e horário, com os últimos sucessos musicais da Companhia Brasileira de Discos e Notícias Europeias.